Neste vídeo de hoje vamos mostrar como é feito a fixação da câmara da Elsys naquela caixa box da Intobras Primeiramente vamos ter que utilizar essa broca aqui, essa broca é chamada broca escalonada que ela vai de 1 a 32, os parafusos, aqui a tampa que nós vamos fazer a perfuração aqui temos a parafusadeira e vamos iniciar Primeiramente vamos pegar aqui, vamos fazer a transmissão no caso aqui vai ficar aqui assim, nessa parte aqui ela vai ficar em cima da própria tampa e vai ser parafusada com esses parafusos aqui nessa parte depois vamos fazer o furo vamos tirar aqui agora vamos colocar a broca escalonada agora vamos pegar aqui para furar a tampa agora vamos medir aqui para ver se já está passando no caso o conector ele tem que passar aqui nessa parte temos que reabrir um pouquinho mais aqui ó creio que já dá agora certinho vamos colocar aqui agora nessa parte pronto, pode ver que já passou os dois conectores vamos passar todo o cabeamento pronto, no caso esses nomes aqui tem que estar dessa forma aqui, virado para cima o nome aqui esse orifício aqui tem que ficar virado para baixo pronto, dessa forma agora vamos pegar os parafusos retirar a broca colocar essa parte aqui colocar o suporte de parafusos pronto, agora vamos fazer a fixação pronto, vamos colocar o outro agora nessa parte pronto, já foi colocado mais um estamos agora no último pronto, como vocês podem ver como é que ficou a instalação da câmera ficou nessa parte aqui por aqui por trás os quatro parafusos aqui tem que tomar bastante cuidado para que o parafuso não danifique então aqui dando continuidade é o seguinte essa parte que você tem que vedar aqui com silicone toda essa parte aqui tem que ser vedada se você for colocar no ambiente externo porque a água que entra por aqui ela vai percorrer por essa parte e vai acessar essa parte daqui sempre tampar com silicone essa parte então agora é somente fazer a instalação como eu falei para vocês essa câmera aqui é de câmera de ambiente externo mas sempre essa parte de trás você deverá tampar com silicone se for uma região que entra a chuva vai cair diretamente então não deverá esquecer porque se esquecer vai entrar água aqui vai danificar os conectores aqui nessa parte traseira está vendo? se danificar esse conector aqui da parte de rede vai danificar a câmera e vai ser irreversível aí tem que ser feito isso aqui a câmera foi bem instalada uma ótima câmera aqui como você pode ver isso aí vamos ver agora então aqui dando continuidade o seguinte aqui vocês podem ver que a câmera já levei ela a caixa já tinha fixado a caixa sempre eu utilizo aqui agora um cabo então eu sempre mostro para vocês que nas minhas instalações eu só utilizo cabo de rede eu não utilizo cabo coaxial de maneira nenhuma nas minhas instalações aqui você pode ver que eu já coloquei um conector P4 sempre eu utilizo os pares azul e marrom para alimentação sempre o azul para positivo e aqui já está perfeitamente fixado agora vamos mostrar aqui uma coisa bem interessante é a questão da câmera você pode ver aqui como foi colocado o conector a questão da alimentação positiva no par azul e o marrom o negativo então aqui vocês podem ver aqui e aqui agora vamos fazer a fixação interessante dessas caixas da Intelbras é porque ela tem esse suporte aqui onde você poderá encaixar a câmera para fazer as manutenções no meu caso como eu estou aqui só apenas com a mão então a câmera ela fica fixada ali eu posso fazer a devida conexão porque a caixinha me ajuda nessa questão você pode ver que a câmera ela já foi ligada está chegando os 12 volts aqui se eu não me engano está chegando 12,400 com a alimentação que ela precisa para trabalhar então agora vamos fazer a fixação da caixa de forma interessante aqui vamos desencaixar essa parte aqui pronto já foi desfixada agora aqui como vocês podem ver como é que ficou a fixação da câmera bem interessante e o acabamento ficou bem interessante ela já piscou aqui o LED e aqui ficou na caixa que no caso aqui não tem molhação porque ela está debaixo da cobertura aqui como ficou ficou bem interessante aqui a anteninha dela no caso eu não vou usar a rede dela via cabo eu vou estar utilizando da Wi-Fi dela porque nessas câmeras da ELSI sempre é melhor a comunicação via Wi-Fi com o roteador sendo que essas câmeras aqui também é possível você gravar o vídeo dela no NVR ela capta de boa tranquilamente e eu sempre coloco o cartão de memória nessas câmeras por mais que eu coloque no gravador para fazer todo o gerenciamento eu coloco o cartão de memória vai que falha a comunicação entre os dois e sempre a câmera vai ficar armazenando os dados então fica uma instalação bem interessante como vocês podem ver ficou diretamente na caixinha essa é uma câmera que eu tinha guardado já fiz inúmeros vídeos com ela hoje eu vou botar ela para trabalhar aqui em casa mesmo uma câmera bem bonita mesmo o design dela e é isso aí espero que vocês gostem e aí o vídeo dela o LED dela branco e é isso aí valeu